Música Nossa empresa começou há quatro anos, né? Quando aposentei do Banco do Brasil, há uns 12, 15 anos atrás eu tive uma doença. Conheci as terapias holísticas, formei homeopatia, massagem ayurvédica e diversos cursos de massagem. E daí, gostei da ideia e montei o Spa Metafísico. Estou muito feliz por essa oportunidade, até pelo curto espaço de tempo que a nossa empresa tem, estar lá no recanto das Minas Gerais, na Serra do Cipó. Música O Spa Metafísico, ele é um spa holístico e urbano. Atuamos com as práticas holísticas, as práticas integrativas e complementares, com todas as terapias holísticas e a maioria das massagens que se tem no mercado. Além de estética, pedologias e outros serviços de saúde, viabilidade e bem-estar. Música 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 Música